DJ Rio do Marley Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Estar com a pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha 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 Chama papai, isso é porra zonas ponto zero Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso, até beijo com outra pessoa Só pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte, saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você tinha Aquela mexidinha só você que tinha Música Segura pai, porra só 2.0 e chama E amor, eu quero só seu bem, se for embora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero filho seu, eu não suporto a ideia que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a bebe bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer, quando a bebe bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós E amor, eu quero só seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Em amor, eu quero filho seu, eu não suporto a ideia que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no breu, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a bebe bater o silêncio, trazer minha voz Não vai saber o que beber, se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós Vai ver quando a bebe bater, quando essa bebe bater, e o silêncio, trazer minha voz Vai ver quando a bebe bater, e essa bebe bater, vai ver que a sua sede é de nós Vai ver quando a bebe bater, quando essa bebe bater, e o silêncio, trazer minha voz Vai ver quando a bebe bater, quando essa bebe bater, vai ver que a sua sede que é de nós Pode beber, pode luxar Que o vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar Que o vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Chama, menino! Forroção 2.0 Uma nova história E tá chegando na balada o vaqueiro, um empresário Com uma garrafa de uísque e muita mulher do seu lado Tá chegando na balada o vaqueiro, um empresário Com uma garrafa de uísque e muita mulher do seu lado Pode beber, pode luxar O vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar O vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Quando abre o paredão, as novinhas ficam loucas Desce até o chão, doida pra beijar na boca Quando abre o paredão, as novinhas ficam loucas Desce até o chão, doida pra beijar na boca Pode beber, pode luxar O vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar Alô, Gabriel Novaes, meu patrão Tamo junto, hein? Estouro, pai! Vem! Corração dos bancos, zero! Vem do Nordeste, vem do sertão Agora é empresário e tem fama de patrão Vem do Nordeste, vem do sertão Agora é empresário e tem fama de patrão Pode beber, pode luxar O vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar O vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar O vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar Pode beber, pode luxar O vaqueiro é empresário, tem dinheiro pra gastar É por razão 2.0 Forrózão 2.0 Uma nova história A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo não toca E os vaqueiros capa louca vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não importa, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta aqui no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai É show papai A vaquejada começou e o paredão tocando As minas tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo na boca E os vaqueiros capa louca vai escolher quem vai pegar O tour é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, não entorta, adivinha quem ganhou O novinha me escuta, sai logo desse imprensado Monta ali no meu cavalo e vamos ali fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebolando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Tá quicando e rebolando no galope do papai Tá quicando e rebolando no galope do papai Música 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 Chama, menino! Forroção 2.0 Uma nova história Em nome de Deli Produções Oh, oh! Oh, balançado, vem! Um amigo me ligou E agora eu tô fazendo E eu tô no veneno E eu tô no veneno As meninas me procuram E para praticar E eu não perco tempo E vou logo ensinar O carro balançando O banco inclinando E o couro comendo E o vidro embaçando E nunca fez amor No banco de trás Faz, faz O que é bom demais Olha que nunca fez amor E no banco de trás Faz, faz O que é bom demais Olha que nunca fez amor No banco de trás Faz, faz O que é bom demais Olha que nunca fez amor No banco de trás Faz, faz O que é bom demais Alô, Daniel Achou bem corrente Tamo junto misturado Meu patrão É estoura, pai Vem! Amigo me ligou E agora eu tô fazendo E eu tô no veneno E eu tô no veneno As meninas me procuram Para praticar E eu não perco tempo E vou logo ensinar O carro balançando O banco inclinando E o couro comendo E o vidro embaçando E nunca fez amor No banco de trás Faz, faz O que é bom demais Olha que nunca fez amor No banco de trás Faz, faz O que é bom demais Olha que nunca fez amor No banco de trás Faz, faz O que é bom demais Olha que nunca fez amor No banco de trás Faz, faz O que é bom demais Bora menino Boa razão 2.0, pai Vai focar no paredão Vem! Forrozão 2.0 Uma nova história Eu sei que tudo Nessa vida Um dia passa Mas não vou deixar Saudade Que eu tenho Passa Meu bem Dinheiro não é problema E hoje tem Sobe fumaça Só o de raça Que sabe jogar E mente milionária No corpo De uma forrozeira Tu gosta do estilo E da visão Que eu tenho E te pego De jeito Mas não fica apaixonado Sou romântica Safada E amanhã nem vem Porque quando a vontade Bater Vou chamar Pra fazer Daquele jeito Que tu gosta Te pego De lado Enfim nesse rabo Gostosa Eu sei que tu gosta E quando a vontade Bater Vou chamar Pra fazer Daquele jeito Que tu gosta Te pego De lado Enfim nesse rabo Gostosa Eu sei que tu gosta É forrozão Se você quiser Eu sei que tudo Nessa vida Um dia passa Mas não vou deixar Saudade Que eu tenho Passa Meu bem Dinheiro não é problema E hoje tem Sobe fumaça Só o de raça Que sabe jogar E mente milionária No corpo De uma forrozeira Tu gosta De um estilo E da visão Que eu tenho E te pego De jeito Mas não fique Apaixonado Sou romântica Safada E amanhã Nem venho Porque Quando a vontade Bater Vou chamar Pra fazer Daquele jeito Que tu gosta Te pego De lado Enfim nesse rabo Gostosa Eu sei que tu gosta E quando a vontade Bater Vou chamar Pra fazer Daquele jeito Que tu gosta Te pego De lado Enfim nesse rabo Gostosa Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Segura pá É forrozão 2.0 Nino Na onda do chama Na catraca Forrozão 2.0 Uma nova história Olha aqui Chama na catraca Que vai pra frente Vem de costa Chama na catraca Que dá o apeto Que ela gosta Chama na catraca Que vai pra frente Vem de costa Chama na catraca E joga a manzinha pra cima E bate na palma da mão E gira pra cima E gira pra um lado E pro outro Dança E tira o pé Do chão E dê um pulinho Pra frente Enfim na bundinha Pra trás Agora nessa sacanagem Vou te ensinar Como é que tu faz Olha aqui Chama na catraca Que vai pra frente Vem de costa Chama na catraca Que dá o apeto Que ela gosta Chama na catraca Que vai pra frente Vem de costa Olha aqui Chama na catraca Que dá o apeto Que ela gosta E é com muito prazer Eu convido ele Beto O rei da luxúria Vem cantar comigo Meu patrão Valeu porração 2.0 Tamo junto Sucesso E joga a manzinha Pra cima Bate na palma Da mão Gira pro lado E pro outro Dança E tira o pé Do chão Mamãe Dê um pulinho Pra frente Enfim na bundinha Pra trás E agora Vem na sacanagem Eu vou te ensinar Como é que tu faz Olha aqui Chama na catraca Vai pra frente Vem de costa Chama na catraca Que dá o apeto Que ela gosta Chama na catraca Que vai pra frente Chama na catraca Que dá o apeto Que ela gosta Chama na catraca Vai pra frente Vem de costa Pois chama na catraca Que dá o apeto Que ela gosta Chama na catraca Que vai pra frente Vem de costa Pois chama na catraca Que dá o apeto Que ela gosta É swing na catraca É swing na cabeça De nego Porrozão 2.0 E o rei da luxúria Junto e misturado É tudo nosso Forrozão 2.0 Forrozão 2.0 Uma nova história Eu vou tocar Eu vou tocar meu forró E pra você dançar Do chão levanta pó O meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró E pra você dançar Do chão levanta pó O meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu soco Esse meu forró Me dança miudinho Arrochando o nó E vem pra cá, não fica aí parado E dance miudinho com esse shot assim ligado Quem já curtiu esse pancadão Entra na memória e não vai sair mais Não quero swing da guitarra e no teclado Solta a voz, dança miudinho e vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró E pra você dançar do chão levanta a pó O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró E pra você dançar do chão levanta a pó O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar A Forrosa 2.0 Em nome de DL Produções Eu vou tocar meu forró E pra você dançar do chão levanta a pó O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar E quando eu toco esse meu forró E dança miudinho arrochando o nó E vem pra cá, não fica aí parado E dança miudinho com esse shot assim ligado Quem já curtiu esse pancadão Fica na memória e não vai sair mais Não quero swing da guitarra e no teclado Solta a voz Dança miudinho e vem dançar com nós Eu vou tocar meu forró E pra você dançar do chão levanta a pó O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar meu forró E pra você dançar do chão levanta a pó O meu forró, vou tocar Dança, dança, dança sem parar Forrózão 2.0 Uma nova história Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar O meu coração fechou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve sem muita aventura Agora você quer voltar Acho difícil convencer me mudar Vem com um cartão de ouro Beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Vem com um cartão de ouro Beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Forrózão 2.0 Só quem rejeitou o amor É quem nunca soube amar E o meu coração fechou E decidiu te abandonar E resolveu viver a vida De leve sem muita aventura Agora você quer voltar, bebê Acho difícil convencer me mudar Vem com um cartão de ouro Beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Vem com um cartão de ouro Beijo sua boca e volto pra você Nem que seja a última pessoa do mundo Não vou te querer Você sabe por quê Forrózão 2.0 Uma nova história A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! Chama o menino Isso é Forrózão 2.0 Em nome de Dela e Produções Chegou o fim de semana Eu vou pra farra Dançar muito forró E tomar muita gelada Eu pego minha picada E abro o paredão E ligo o som no grave Pra soltar meu bancadão E a galera dança Mexendo de montão Segura na pegada Do som do paredão E nesse swingado A galera embalou E ficam tudo gritando 2.0 Chegou! A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! A festa começou Segura, menino Forrózão 2.0, pai Chegou o fim de semana Eu vou pra farra Dançar muito forró E tomar muita gelada Eu pego minha picada E abro o paredão E ligo o som no grave Pra soltar meu bancadão E a galera dança Mexendo de montão Segura na pegada Do som do paredão E nesse swingado A galera embalou E ficam tudo gritando 2.0 Chegou! A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! A festa começou A festa começou Por quê? 2.0 Chegou! Bota pra balançar, menino! Forrózão 2.0, pai! Bora balançar, bora balançar, menino! Forrózão 2.0 Uma nova história E cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim E tem um lado bom E um lado ruim E adivinha o qual Sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Que sofre Que chora Que liga Sou eu quem bebe Que sofre Que chora Que liga E cinco da manhã Chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento Chega ao fim E tem um lado bom E um lado ruim E adivinha o qual Sobrou pra mim Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre Que chora Que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Sou eu quem bebe Quem sofre Que chora Que liga Sou eu quem bebe Quem sofre Que chora Que liga Chama menino Oh, eu não estou a fazer Forroção 2.0 Uma nova história Escuta a ousadia No que eu vou falar É que eu não posso ver Um limbo e tu sem par Eu não comi achando Você quem procurou Meu olho é vagabundo Foi quem te conquistou O gado que provar Do meu capim E quando escuta Meu amor não pula cerca E se fica comigo é assim Tu pega a quinta Só larga a segunda-feira E o gado que provar Do meu capim E quando escuta Meu amor não pula cerca E se fica comigo é assim Tu pega a quinta Só larga a segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro É assim mesmo um amor de vaqueira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo um amor de vaqueira Pega descendo que subi na contramão Desculpa a ousadia, nunca eu vou falar É que eu não posso ver homem bonito sem par Eu não vou me achando, você quem procurou Meu olhar vagabundo foi quem te conquistou O gato se provar do teu capim E quando escuta meu amor não pula cerca E se fica comigo é assim Tu pega quinta e só larga segunda-feira O gato se provar do meu capim E quando escuta meu amor não pula cerca E se fica comigo é assim Tu pega quinta e só larga segunda-feira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo um amor de vaqueira Oh, meu coração é bandoleiro Oh, meu coração é bandoleiro Oh, é assim mesmo um amor de vaqueira Abra a porteira e manda pôr Forrozão 2.0 Forrozão 2.0 Uma nova história E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas, de novo, eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas, de novo, eu falei calma amor Espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe e chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Chamado de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Rebolou pro chefe e chamou de amor E ela sentou e gostou Ficou e gostou Chamado de amor E senta, 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 vai, senta, senta, você que gosta, senta, 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 vai E sabe aonde? Senta, 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 vai, senta, senta, você que gosta, senta, 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 vai Que gostosa! E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu falei calma amor, espera por favor, deixa eu respirar um pouco E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebou o nosso chefe que chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamando de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, rebolou pro chefe que chamou de amor E ela sentou e gostou, ficou e gostou, chamando de amor Senta, 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 vai, senta, senta, você que gosta, senta, 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 vai Você é pra onde? Senta, 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 vai, senta, senta, você que gosta, senta, 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 vai Que gostosa! E aí